Tá roubinho, Bia, Faldeno, o de Graça já recolheu e olha a panca, olha a panca do Denis Navarro e do Gabriel Casagrande. Uma panca no bacião, né? No bacião. Uma panca daquelas, hein? E agora acho que é inevitável o carro de segurança. Safety Caracus. Agora o Denis é o carro 5 e o Gabriel é o 83. É interessante, cuidado, que o Gabriel não viu o carro. O Gabriel não viu a função do Denis Navarro, vem pra dentro. Os dois de traseira, né? Exatamente. Acabou, hein, no? Olha, o Casagrande está retirado de marca. Apesar aqui, o Deus que ajuda o Casagrande. Fez o resultado positivo, fez o resultado positivo já. É bom, mas... E olha...